O piano chegou acho que três da manhã, parece uma coisa digna de letra, viu, Leandro, para uma música. As pessoas se perderam na cantareira, que a cantareira é uma mata-atlântica, o pessoal do caminhão do piano se perdeu e chegou três da manhã para entregar o piano, no meio daquela névoa que não se enxergava nada, e aqueles quatro homens parrudos carregando um Stein e calda inteira para deixar na minha sala. E o Leandro chegou horas depois, o raiou o dia e o Leandro chegou, vamos gravar um disco, eu ali, aquele piano chegando ali, uma coisa que, essas coisas da vida que a gente nunca vai esquecer, porque são episódios muito significativos. Sejam todos muito bem-vindos à 15ª edição do Projeto Obra Comentada, projeto em parceria com o Centro Cultural 25 de julho, que esse ano, em 2021, completou 70 anos. Mais uma vez, agradeço a parceria da nossa presidente, Suzana Freire. E o objetivo do projeto é proporcionar audições mensais de obras com comentários dos artistas envolvidos. Então, quem gosta desse conteúdo, quem se interessa pelo tema, está convidado a se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar. E, da mesma forma, no Facebook do Centro Cultural 25 de julho, onde estão disponíveis todas as informações de outros projetos do 25, os saraus, os cursos do Gira Arte, várias atividades interessantes. Esse projeto tem a participação, o apoio também do William Kiel, que faz toda a edição do vídeo. Então, a gente convida o público para contribuições espontâneas na conta do Centro Cultural 25 de julho, que a gente vai disponibilizar aqui na descrição do vídeo em alguns momentos. E tudo o que a gente vai arrecadar vai para o William, como retribuição ao seu trabalho, que é um trabalho muito bom que ele tem feito de edição. Bom, hoje estamos com duas feras, que ambos já estiveram aqui em programas anteriores. O Leandro Maia, que é cantor, compositor e regente coral. Professor adjunto da Universidade Federal de Pelotas, junto aos cursos de bacharelado em Música. Doutor em Música Songwriting, na Bath Spa University, no Reino Unido. Mestre em Literatura Brasileira, especialista em Letras, licenciado em Música. Premiado, recebeu o Prêmio Iber Músicas de Composição de Canção Popular. Cinco prêmios açorianos, aqui em Porto Alegre. Troféu RBS Cultura, pelo CD Livro Palavreio. Considerado um dos dez melhores discos brasileiros de 2008 pela imprensa gaúcha. E ele iniciou a carreira como violonista, cantor, arranjador e compositor do Quinteto de Música Popular, de Câmara, Café, Acústico. E venceu a segunda edição do Festival de Música de Porto Alegre, em 99 também. E, junto com o Leandro, temos o André Memari. Pianista, arranjador, compositor. Compositor, considerado pela crítica um artista singular, de imaginação vibrante e generosa. O André teve seus primeiros contatos com a música através da sua mãe, já em Ribeirão Preto. Mudou-se para São Paulo em 95, com seu ingresso no curso de piano da ECA USP. Compositor prolífico e requisitado, apontado como um dos mais originais e completos músicos brasileiros de sua geração, e premiado tanto na área erudita quanto popular, teve suas composições e arranjos tocados por muitos grupos orquestrais e de câmara, entre eles o ZESP, a OSB, Filarmônica de Minas Gerais, Miami Symphony, Orquestro de Normandie, Quarteto da Cidade de São Paulo e Quinteto Vila Lobos. Recentes trabalhos dele incluem obras para o violoncelista Antônio Menezes e a trilha sonora da primeira série brasileira produzida para a plataforma Netflix. Além de uma vasta e premiada discografia, André Memari também possui uma ativa carreira internacional como solista e criou duos expressivos com músicos como Antônio Menezes, Mário Lajinha, Gabriel Mirabassi, Antônio Loureiro, Danilo Brito, Maria João, Hamilton de Holanda, Marília Vargas, Naozete, Maria Bethânia e Mônica Salmazo. E hoje eles estão aqui para falar sobre Suíte, Maria Bonita e outras veredas. Sejam muito bem-vindos! Salve, salve! Prazer estar aqui com vocês. Uma alegria! Uma alegria! Muito obrigado pelo convite e um prazer estar revendo o André, né? Para falar desse trabalho que é o fruto de uma parceria nossa e eu acho que na melhor situação para conversar sobre esse trabalho, que é comentando as canções, revisitando processos, contando curiosidades, enfim, é um disco muito importante para mim. Ele é um disquinho ali dentro da discografia de quase 50 discos do André, mas para mim ele é a coisa mais importante do mundo, então eu estou muito feliz de estar de novo aqui com o André e obrigado, Felipe, por proporcionar esse momento. Um beijo aos amigos aí do 25 de julho e aos nossos ouvintes todos. Eu que agradeço por vocês estarem aqui. Estou aqui com ele na mão. Olha aí, ó. Estou aqui com a oportunidade de relembrar essa época, uma época muito gostosa, né, Leandro? Também a gente estava num ritmo de criação bem estimulante e também estou falando do lugar onde foi gravado e mixado esse disco. Isso também pode ser de interesse aí de quem está acompanhando, né? Nesse estúdio aqui, o Leandro gravou a voz e eu gravei o piano ali ao lado. Eu ainda não tinha a sala maior do estúdio Monteverde e o Luke Faro gravou a bateria ali na sala de TV. Foi um projeto que eu tenho muito carinho de relembrar e um prazer hoje poder relembrar em detalhes essa criação conjunto com o Leandro, né? Que maravilha. E como é que nasceu esse projeto? Eu acho que ele celebra a parceria, né? Eu acho que tem cerca de oito músicas nossas, né, André, nesse disco ou ao todo. Então ele foi uma maneira de registrar as minhas parcerias, as nossas parcerias com o André. Nós já havíamos lançado três canções na época do disco canteiro, que é um álbum duplo do André Memari, que é um trabalho maravilhoso e que eu tive a honra de conhecer o André durante o processo do canteiro. Eu conheci o André em Londrina, eu acho que eu estava dando aula em Londrina no ano de 2009 e ele foi fazer um concerto com a orquestra UEL, a Orquestra da UEL, a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, com o seu trio de jazz. Um concerto para trio de jazz e orquestra. Depois ele voltou no mesmo ano, mais ou menos no segundo semestre, com o Gabrieli Mirabassi. E eu acho que foi durante o PEC Comprando, muito fã. Dizer que o trabalho do André e do Gabrieli me moveram muito, né, naquele momento, assim, eu estava também transitando entre cidades, portanto, né, o André já era muito famoso em Porto Alegre, digamos, né, com o seu trabalho com a Mônica, com a Naozete, né, com a Mônica Salmazo no Unimusica. Enfim, então a gente acabou se conhecendo, ele me conheceu lá, claro que eu já conheci o André, mas ele teve uma generosidade incrível, porque eu, na minha, né, enfim, inocência, digamos, fui, pô, fui, além de pegar o autógrafo do Gabrieli Mirabassi, do André Memar e tal, eu disse, ah, tá aqui o meu disco, esse aqui é o Palavrei, o meu primeiro disco, tá aqui. E o André faz uma coisa que pouca gente faz, ele foi de uma atenção incrível e me respondeu, me enviou um e-mail dizendo que havia gostado do Palavrei. Para mim, aquilo já era um prêmio, né, e depois, numa ida a São Paulo, eu escrevi, daí tomei a liberdade de escrever para o André e dizer, ó, tô passando por São Paulo, se tu tiver por aí, vamos tomar um café. E aí, esse café foi um café meio temaki, lá perto da PUC, da Católica de São Paulo, né, e foi uma conversa incrível, assim, uma identificação muito grande, e o André foi mais generoso ainda, disse, quando é que tu vai embora? Ele falou, ó, eu vou embora logo e tal, então vamos lá ver o meu estúdio. E aí ele me levou para essa sala, e nessa sala ele me mostrou as primeiras canções, a gente tomando vinho, como ele tá tomando vinho agora, e aí ele me mostra uma canção chamada Valsa Russa, quer dizer, chamada Shakespeare in Vals, né, André? E aí, dali, eu voltei com um pendrive, com algumas canções, voltei de avião, e eu morria de medo que o avião caísse, porque eu tinha as canções, as músicas do André Memari para letrar, né? Antes disso, eu havia feito letrar, tinha letrado em segredo alguma coisa, até eu falei para o André, ah, letrei aquela música e tal, ela olhou para mim assim, pá, tu já é a quarta pessoa que letra essa música, eu não quero letra para essa música. Então, acho que para compensar o gelo, ele disse, não, vou te passar outras coisas, né? E só que dessas, eu vim com o meu pendrive com três músicas, viu, André, né? Era Shakespeare in Vals, que virou Valsa Russa, Luzidia, que chamava de toada. E o boleto da procura. E a suíte Maria Bonita. Já era a suíte Maria Bonita com esse nome. Então, foi incrível, foi incrível. Então, das três músicas, primeiras músicas, o André... Ah, e veio a música do Dreval Caymmi, acho que era um quatro, que virou Sal, Saudade, e que tu chamava de bolero. É isso. Essa aí, exatamente. Por isso que eu confundi com bolero aí, disso aí. Foi isso aí, que era a música que acabei dedicando para o Caymmi e tal. E é isso, né? Então, um fã que realizou um sonho de ter sido recebido pelo seu ídolo, assim, e uma emoção muito grande. Isso mudou a minha forma de compor, né? De fazer música. Enfim, eu me preparei. Eu fiz essas letras recusadas aí antes. E o André foi muito generoso, né, André? E, enfim, ele estava nesse processo. O André é um cara que compõe com muitos parceiros, né? E tem uma, enfim, uma obra absolutamente enorme, né, André? Fala um pouco disso. E tu estava fazendo o canteiro. Então, eu ainda peguei um rabinho de canteiro e o Suíte Maria Bonita acabou não entrando no canteiro, talvez pelo tamanho ou extensão, e eu acabei roubando para o meu disco, né? Não sei se o André me perdoa nisso, né, André? Que legal. Isso aí, o Leandro, poxa, contou em detalhe esse nosso primeiro contato e o Leandro chegou na minha vida, numa época em que a canção era um assunto muito central nas minhas preocupações. Talvez hoje não seja tanto, enfim, eu tenha direcionado a coisa mais para composição, orquestral ou até instrumental. Embora eu esteja, nesse momento, terminando uma ópera, né? Que, de uma certa forma, é também ligado ao encontro entre literatura e música, né? Então, o Leandro esteve aqui, bem onde eu estou falando, e aqui nesse estúdio eu mostrei para ele alguns esboços, alguns fragmentos melódicos e tal, que eram canções latentes, né? Que eu gostaria que se tornassem canções, e como ele já falou, eu tinha gostado muito do palavreio, ele fala que eu simplesmente respondi, mas não é bem assim, eu gostei muito, né? E achei ele incrivelmente talentoso e fluente com palavra, com música, além de ser uma pessoa muito legal, que se tornou um grande amigo também, então também tem essa empatia, né? Que eu acho que pode ou não acontecer, a gente teve uma empatia artística e também pessoal. O Leandro ouviu essas canções, eu lembro dele se emocionar, dele ficar, assim, ele tinha uma espécie de um, eu lembro que ele ouvia aquilo com uma espécie de um fogo interno para essa música minha também, deixa eu botar a mão nela. Então, aí eu até mencionei, olha, teve uma dessa aqui que eu passei para um letrista há mais de um ano, não veio nada, o que você acha, não sei o quê, e ele falou, não, não, eu tenho que fazer essa letra, não sei o quê, e aí a gente, ele saiu daqui já com algumas missões, né? E eu já gostei muito do que veio, né? Logo de cara, e é engraçado ele mencionar a Suíte Maria Bonita que já tinha esse nome mesmo. Eu já estava, eu já tinha gestado esse universo nordestino em torno do, enfim, da mitologia toda ali que envolve Maria Bonita e o Leandro, assim, fez a letra perfeita para isso, era um negócio assim que, quando ele mandou, eu falei impressionante como parece que foi feito junto, parece que não teve um hiato entre uma coisa e outra. E ali, como ele disse, eu estava em plena gestação do canteiro, que é o meu cancioneiro, o meu álbum duplo, né? Gravado em 2011, e o Leandro participou, participou do disco, tocando, cantando também, né? E... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim, tô te ouvindo. Eu tô até procurando, olhando pros lados, porque eu tô procurando o canteiro aqui pra mostrar ele. É... em... em loco. Eu tenho ele aqui, André, só pra... pra te interromper, né? Eu tenho a versão japonesa, né? É a mais bonita. Tem todas as versões. E tem aquela... e tem a laranjinha, né? O André é maravilhoso. Então, são duas versões japonesas do canteiro. Que bonito. Esse é um disco que é uma utopia, né? Esse disco é uma utopia, o negócio... são aquelas canções basicamente... são tecnicamente difíceis, são canções que... que, na verdade, tiveram essa gravação e, na verdade, não... a gente fez um... um par de shows de lançamento no Sesc Poupé e foi isso, né, Leandro? O Leandro teve presente no show. Mas o canteiro, assim, é uma obra da qual me orgulho muito, porque é um mergulho na canção brasileira bastante único, né? Com, sei lá, quantos parceiros, 13 parceiros, muitos cantores, muitos intérpretes, né? E o Leandro ali também brilhando nessa parceria nossa que abriu portas pra gente fazer esse disco, que é um desenvolvimento do canteiro, de uma certa forma, né? É um... é um foco na minha parceria com o Leandro. Essa coisa do canteiro foi muito engraçada, André, porque... Mas, claro, eu tinha o André cancionista meu, das minhas três canções que estão no canteiro, né? Que a gente regravou no Suíte Maria Bonita. E aí o André lança o canteiro, né? Com um disco duplo, com um monte de gente, um monte de grandes letristas. E aí o misto é um misto de alegria e de filiação, né? Do tipo, meu Deus, que eu tô do lado dessa galera aqui, então, muito obrigado, André, né? E um pouco de ciúme também, porque tu olha assim, que tu é uma estrelinha na constelação do André ali, que é uma coisa muito poderosa, né? Então, foi muito engraçado. E eu acho que outras pessoas tiveram essa sensação também. Porque a gente... porque cada... essa é a questão do André. Cada canção é um universo muito intenso, muito único e proporciona uma viagem única nesse sentido, né? Voltou aqui a imagem, André. Sim. Eu acho que tem uma diversidade de estéticas e caminhos ali que só poderiam vir de parcerias diversas assim, né? E eu acho que é interessante como o canteiro também aproximou pessoas, né? O Leandro conheceu o Bernardo Maranhão, que é um parceiro meu mineiro e tal. Eu apresentei muita gente nesse projeto. O Silvio Monsani. O Silvio. Então, esse é bonito. Eu acho que a música... a minha trajetória musical é muito isso também. É muito do encontro e de proporcionar encontros entre correntes e pessoas, né? Então, o canteiro é muito isso, né? São 36 instrumentistas. Um negócio completamente utópico que eu fiz, que eu não sei se eu faria de novo, mas... Está aí, né? Ficou. É uma obra que existe. E é claro que, a partir desse impulso, nós continuamos a produzir coisas, né? O Leandro. E o Leandro falou, olha, estou com a ideia de fazer esse disco. Você quer produzir? Você quer entrar comigo de cabeça? Eu falei, claro. Eu também tenho toda essa parte de estúdio que eu gosto de fazer. E sempre gostei do aspecto da produção também, de... Vamos pensar o som, vamos pensar o arranjo. Então, aí convidamos o Antônio Loureiro, convidamos o Neymar, né? Para gravar o disco. Então, foi se criando um braço do canteiro, mas que é um disco do Leandro, claro. É um disco completamente do Leandro, mas com uma... A minha digital muito forte ali como produtor, como compositor e músico também. E fotógrafo. É. Isso é uma história boa, né, André? Diz que eu cheguei... Isso aqui é a mesa da minha casa. É. Então, assim, o André é um artista tão incrível que essa... Também a concepção visual, que é linda, do Suíte Maria Bonita, é a mão dele. E a resposta imediata de uma reação de um material que eu tinha mostrado que não estava de acordo, entendeu? Era um esboço muito elementar, mas, digamos assim, a reação do André não foi, por exemplo, ficar brabo. Foi levantar da mesa, a gente estava almoçando, pegou a câmera, cara, esse disco tem que ter flor, tem que ter... E, cara, ele saiu fotografando pedaço de vaso, pedaço de mesa e revelando flores onde não havia flores. Olha só! Esse é o André. É verdade, a capa é um detalhe de uma mesa de centro que eu tenho na sala aqui. Essa roseta é uma daquelas peças de pedra de sabão de ouro preto. Essa foto aqui eu fiz com um tripé, né, Lê? Acho que eu fiz com o temporizador do... E acho que era isso. Ele tinha mandado uma proposta gráfica que eu achava que não conversava com a boca. A roseta do Alaúdi, né? Essa é do cravo italiano. Do cravo italiano. Essa aí. Do Alaúdi está aqui, ó. Do Alaúdi está aqui. Isso. Que é o Alaúdi que meu avô trouxe da Síria no começo do século XX. Olha só! Está vendo? Esse Alaúdi tem quase 150 anos. Que espetáculo! A gente fotografou esses detalhes da roseta e tal. E isso... Enfim, é incrível. É isso aí. E a suíte tem cinco movimentos, né? Água, fogo, terra, madeira e metal. Sim. Tá. Eu acho que a gente roda primeiro. Vamos rodar, porque o pessoal deve estar curioso. Claro. Aí a gente roda, então, o suíte Maria Bonita. De André Memari e Leandro Maia. Com os dois. E mais o Pedrinho Figueiredo arrasando na flauta transversa. Maria Bonita, pra que se afobar? Tem mar lá na roça e em todo Goiás. E lá em Petrolina e em todo lugar. Amar em Marília e em Marília e nas Minas Gerais. Maria Bonita, não vai se afogar. Tem mar toda a vida, pra onde se vá? Vontade não falta, precisa derrar. A guerra lá fora já vai começar. Acorda, Maria, de vez. A hora é agora, não pode esperar. Quem tem coragem, não conta até três. De dia, Maria fazia uma tiara de tear. De noite, Maria queria uma pedrinha de enfeitar. E a taga afiada tá pronta, pra quê? Cuidado, macaco, que eu pego você. De dia, Maria vestia uma sandália de amarrar. De noite, Maria Bonita se deixava descalçar. E a arma já tá preparada, pra quê? Cuidado, jagunz, que eu prendo você. Deixa inchada e empunha o punhal, corre, Maria, pra brigar. Prende o cabelo com linha de anzol, cheia de graça e de dom pra tirar. A corda, Maria, é bonita que a polícia vai chegar. Acorda, Maria, da nada, que a manada vai passar. E a macacada não quer nem saber. Tem muito matuto de trás de você. Também me atirava, um beijo atirava pra ele. E cada beijinho pra ele era um beijo pra mim também. E a força que dava, um beijo atirado pra gente brigar. Espingarda na mão, vai lanteão sem parar. Um dia, Maria queria na Bahia descansar. De noite, Maria sabia que seria o Ceará. E cada lugar parecia dizer Boa noite, Maria, que a gente se vê. Um dia, Maria sabia virar, virar. De noite, Maria rezava pra esse dia então chegar. E a alma já tá preparada pra quê? Em cada igrejinha da roça ofereço uma rosa E quero, espero mesmo, me casar. Tenho medo do medo que a gente tem Meio medo, segredo de mulher Bem no meio do medo mora um amor Que me lindra do medo de morrer A verdade que eu pensava saber não há Não tem, não sei de onde tirei A coragem que eu pensava também já ter Não sei, também, nem sei de onde fui tirar Será que desolada do seu lado Terá um outro lado nesse mundo? Quem dirá se haverá o dia de amanhã? E se a beira da vida convida em fé Traiçoeira e cabreira nos chamar Logo mais, sem querer Diz adeus se assim for Maria amar é mais que uma oração Maria amar é mais que uma oração Por entre nós Se desarma e vem deitar Maria bonita Se desarma e vem deitar Maria bonita Maria bonita Hoje eu te encontrei Maria bonita Eu me sinto só Maria bonita Maria bonita Levantar sem demorar Devo andar sem perceber Disfarçar onde se vai Desaparecer Demandar nova missão Desbravar todo o sertão Destronar o coronel Acontecerá Maria bonita, pra que se zangar? Agora que a guerra já vai terminar No sertão de Sergipe ou em outro lugar A guerra já vai terminar A guerra já vai terminar Que trabalho espetacular, né? Uma suíte da Maria bonita em cinco movimentos É, isso Então a música Essa canção já vinha com o título Do André Já vinha com cinco partes Cinco movimentos, né? Como é que foi, André? Essa música? Eu fiz a letra depois É, eu te mandei Ela tava com a música toda concluída Eu acho que, se não me engano Eu criei uma pequena coda Depois pra finalizar Aquela coda meio etérea Que ela vai se desfazendo Mas a música já tinha essa forma, né? Já tinha essa estrutura De momentos, né? Que já propunha também ao Leandro Acho que uma topografia, né? Uma geografia formal Uma coisa de afetos O que ele queria passar Sobre o momento mais fogo O momento mais água O momento mais lírico O momento mais bélico E é isso Quando ele mandou a letra Eu não mexi uma palavra Inacreditável A perspicácia dele De fazer a letra perfeita, né? E eu adoro essa suíte Eu realmente acho que É uma das minhas Nessa incursão no mundo da canção É uma das coisas que eu mais gosto De ouvir, de felicitar E é uma peça de fôlego, né? É uma super canção, na verdade É uma É um curta-metragem, digamos assim E o André canta Então eu estou louco para ver No futuro uma gravação ainda Do André Da suíte E cantando Né, André? Fica Eu De uma certa forma Me distanciei um pouco Do mundo da canção Mas eu Componho Continuo compondo esporadicamente Mas eu acho que Esse período aqui Que Justamente nós estamos mencionando A canção era realmente Muito central na minha produção E este álbum Tem muita importância Tem muita Relevância Nesse meu mergulho Dentro da canção Com a parceria com o Leandro E tal E os outros parceiros Do Leandro também, né? Eu acho que você tem que mencionar Uma das minhas favoritas Desse disco É com o querido E maravilhoso Vitor Ramil Que é o Leandro Que teve aí O Vitor Foi gravar No estúdio do André Também Fez questão De vir a São Paulo E conhecer E foi Foi muito legal Mas dizer, André Que a suíte Eu Busquei Trabalhar Uma ideia De tradução Né? Então eu me sinto Como letrista Eu me sinto Um tradutor Né? Nesse sentido De buscar Corresponder A história Que a melodia conta Nas suas tensões Distensões Afetos Tons, né? E você é músico Né? Então você também Tem um apreço Pela qualidade Fonética Pela coisa do som Então Alguma coisa na minha guia Ali eu acho que Sugeriu coisas também, né? Sim Eu acho que tinha Alguma coisa Da minha voz de guia Ali, né? No meu Laraiá Laraiá Isso, isso Essas informações São super importantes Para mim É Sim Inclusive o tipo De articulação, sabe? Às vezes ela vem Mais legato Ou mais picotada, né? Isso Então Isso Então Às vezes era descobrir O que o André queria De certa forma, né? O que que estava sendo Existe ali É E claro E daí Como são cinco movimentos E tal Eu busquei algum E contrastante E tal Então eu busquei Inspiração no tal Na verdade São cinco elementos Do tal E assim Eles não estão Claro Na canção Mas eu nomeei Como um subtítulo Isso, né? Então o primeiro movimento É a água E aí A ideia do Maré Bonita Para que se afobar Não vá se afogar Tem mar De tem mar E tem mar Então É uma brincadeira Do Lampião Tentando seduzir A Maré Bonita E dizer Não Lá na roça Tem mar também Sabe? Tipo como se O sonho dela Era sair daquele lugar Para ver o mar Nesse sentido Então eu busquei Essa história Do refúgio do mar Como Talvez Um subterfúgio Do próprio Lampião Ao seduzir A Maria Ó, se tu vier com o meu bando Tu vai conhecer o mar Sabe? E talvez ele Na sua Na sua inocência De achar que teria Mar em Goiás Por exemplo Sei lá Então tem uma brincadeira Nesse sentido Aí o dois é fogo Então já é a Maria No bando A terra O terceiro movimento É uma terra No sentido De terra De cova Talvez De medo Da morte Tem o medo Do medo Que a gente Tem Eu gosto tanto Desse movimento Eu sempre me arrepio Com ele Com essa melodia Então ele é mais Introspectivo Ele já é assim Tá, a gente está aqui Brigando Tá, agora Não é mais aventura Só Eu estou com medo Aí Madeira Pra mim A madeira É a madeira Da cama É a madeira Do leito Da alcova De amor Então aí Pra mim O narrador É o próprio Lampião Tanto que ele fala Maria Mar É mais que uma oração E aí O metal É quando Ok Vamos lá Pra luta De novo Vamos destronar O coronel É metal Das armas É do fuzil Da espada Enfim Então É Então É um jeito Tem esse elemento Roseano Né Leandro Eu acho que Tem A gente estava Sintonizado muito Num diadorim Interno Também É Eu sempre fui Um roseano Assim Ferrenho Né Eu acho que o Leandro Também Sim E pra mim Foi uma das minhas Inspirações Pra Buscar Essa música Eu acho que Eu não sei Eu vejo Rose aqui o tempo inteiro Nessa Ah que legal Sertão aí Sertão metafísico Isso E no fim O álbum Ficou assim Um grande diálogo Da literatura Com a música Né Sim Foi já Aí Leandro Com base nisso Tu resolvesse seguir Por esse mote Assim com as demais Músicas Pra também Fazer letras Inspiradas Na literatura Ou foi Foi algo Que veio só mais tarde Não Isso Isso vem Acho que Esse é o principal mote Do disco Né Literatura E a presença Feminina Sim Né Por isso que a Maria João É tão importante Pra nós Né A grande A Maria João É a de Adorim Né A Maria João É essa mulher A Maria João Né André Fala dela A Maria João Ela luta a Aikido Cara Ela é a É a nossa musa Né De uma certa forma Ela é a destemida Ela é a implacável Ela é a inspiradora Ela é aquela Que desconstrói Né Ela é o oposto Da mulher romântica Ela é aquela mulher Que desconstrói Ela é o furacão Né Então E eu tive oportunidade Assim De ir no palco Com a João Hindu Assim É uma força da natureza E Enfim Eu conheço o trabalho Deles Desde o primeiro disco Com o Mário Lajeinha Que também é outro Querido amigo Com quem eu também gravei Du Né É E E Leandro Né Falou Não Vamos pra Portugal E aí a gente A música foi composta Já pensando nela Ou não? Na verdade Talvez Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que eu compus Pensando Porque eu compus Porque a ideia Da Maria João Surgiu A partir também Dessa história Do Muni Música De eu assistir A Maria João Mário Lajeinha E ser daquelas coisas Transformadoras Pra mim Sabe E talvez Talvez intuitivamente Ela tenha me incentivado Porque eu vi ela Cantando em inglês E eu sempre tive Uma postura Meio anticolonial Assim E aí eu vejo Aquele poder Aquela mulher Que tem uma matriz Moçambicana Portuguesa Lusa E cantando em inglês E tal E fazendo as coisas Que piram com o jazz Também Acho que aquilo Me encorajou Mas assim Só que Muito latente Mas o que aconteceu Foi a gente pensando Eu mandei a letra Pro André Ele gostou E tal E agora E aí durante O processo de produção Do disco A gente assumiu Pá Será que vamos Que tal chamar Maria João E o André Não se mexou Vamos lá Vale dizer que Esse disco Foi financiado Ele é um prêmio Prêmio Funarte De música brasileira Então juntando Recursos do prêmio Com outros recursos Daí é possível Fazer Essas incursões Da gente Pegar o avião Ir pra Portugal Pra gravar Maria João Mas aí Ao mesmo tempo O André Fez um recital Lá Muito importante No Museu da Música Muito importante Eu digo Pro projeto E tal E teve presenças Maravilhosas Fiz uma pequena participação Mas pôde contar Também Como algo Integrando o projeto Não deixou de ser Um pré-lançamento De algumas das primeiras Canções do disco E tal Enfim É uma canção grande Da Maria João Nove minutos São as duas maiores Canções do disco Talvez não seja O caso de ouvir inteira Eu lembro É porque assim A João é uma grande Improvisadora E eu também tenho Essa mania De improvisar Desde pré-adolescente Então Aí juntou os dois Ali em Portugal No estúdio Maravilhoso Bem nutrido Num lugar lindo E adorando Aquele encontro Porque a gente Tava tendo muito prazer Naquele encontro Até no YouTube Tem Pra quem quiser Ver esse vídeo Que o Leandro documentou Da gente ensaiando Da gente preparando A música Meio que passando Pra ela As linhas melódicas E a verdade É que ao final Deste take De nove minutos Eu falei Tchê Tá lindo Tá maravilhoso Mas tá longo Não vai tocar no rádio Aí eu lembro Que ele tirou A peixeira Da Maria Bonita Eu falei Não vai tirar Do disco Tchê Não vai tirar E aí eu falei Então tá bom Então não mexe Mas eu como produtor Querendo ali Bancar o antenado Com o mercado Que é tudo Que eu não sou Na vida Eu falei Leandro Tá com nove minutos Da faixa Ele vai ficar Eu disse Eu quero isso No meu disco Imagina perder Cada respiração Desses dois Aí tu vai jogar Esse disco Ele também tem Esse respiro utópico Do canteiro Que Se a gente vai fazer Canção Nesse grau De mergulho E nesse grau De entrega E procura Num âmbito novo Porque eu acho Que não tem Muitas canções Sendo produzidas Atualmente Uma coisa muito Nossa E uma coisa Muito de procura E de pesquisa Estética Também Por caminhos novos Eu acho Que tem muita coisa Muito fresca Aqui E aí eu acho Que é isso Tem que ter nove minutos Vai ter nove minutos Sabe Não é uma Não é uma canção Formato ABA Não é song form Não é Canta o A Improvisa Volta no B É uma coisa Que tem uma forma E que a gente Improvisou E teve longos momentos De criação coletiva Que também são canção E novamente A João Ela é Assim Uma inspiração Para mim Para o Lê E para E nesse disco Ela é uma solista Uma mulher forte Ela é uma Maria Bonita Ela é uma de Adorim Ela é Ela é Uma Uma grande força Da natureza Um outro elemento Da natureza Na Suíte Sim E aí Foi a tua primeira letra Em inglês Não é Leandro? Foi Foi porque eu não tinha Me encorajado E o André Estava comentando Sobre Essas questões Dos fonemas Isso eu tratei Na minha tese André Acabei Falando Em outro eixo Mas assim Quando eu estudei Sobre isso Que eu passei A chamar de Songwriting Gramelô E é uma coisa Que pouca gente Fala sobre isso E é muito importante Gramelô É o termo Acho que do Dario Fô Que não é só dele Mas é um É o teatro improvisado Com palavras Improvisadas Sem significado Semântico Mas muito potentes Em termos afetivos E um compositor Quando manda Uma gravação Para o outro É muito importante Eu julgo Muito importante Esse material Pré-verbal Que é esse material Gramelô Esse material Em tarará Se fala Tatariar Em espanhol Outros falam Em lalação Então esse larará E essa canção Ela tinha esse larará Muito contínuo E eu não conseguia Escrever em português Mas depois Veio Oi? Depois veio Uma letra em português Depois veio Isso A letra em português Veio depois E elas são letras Completamente diferentes Então virou Praieira Inicialmente Acho que se chamava Praieira E aí eu fui Para a Água Doce Fui para o Waterfall E aí Cara, que melodia Que que eu vou E aí ocorreu A primeira palavra Waterfall Will it happen again? Será que vai acontecer De novo? Wonderful How much feeling In this flower E aí, claro Eu vou pensar No Tom Jobim Vou pensar em Stone Flower Vou para esse universo Que eu sei que o André Curte e tal How many drops To rock your heart E aí vai Eu adoro essa letra Ela não necessariamente E ela é uma letra brasileira Agora cada vez mais Eu entendo isso É brasileiro Fazendo letra em inglês Ela é música brasileira Escrita em inglês Porque o jogo De significação De mistério De metáfora Tá? Um ângulo songwriter Ele não vai chegar lá Porque esse é o nosso jeito De pensar Então isso é muito legal Mas aí eu me liberei Parece que eu Cumpri a missão E aí eu fui para o E o André me falou Também de alguns fonemas Não, mas para mim Tem essa coisa do mar Que vem e tal E aí E aí eu Tá, daí me permitia Fazer Essa Aí o Praeira do mar E aí vai para outra coisa Elas são totalmente diferentes As canções Mas estão no mesmo universo Para tu ver Como a língua A língua em si É um universo Também a ser explorado E tal Você pode ver também A Waterfall Como uma cachoeira De fluxo de consciência Porque o improviso Que a gente aborda Não é um improviso Jazzístico Não é sketch singing Barabuda Barabuda Não é tube duba É um fluxo de consciência Então é um waterfall De ideias musicais E a João E a João É isso Ela é um transbordamento De ideias E que eu vou correndo atrás E que a gente vai trocando Então eu acho que aí Também é um waterfall Sabe É uma É um fluxo É um flow De ideias Então é importante lembrar Que não é um improviso Burocrático Mas é sim Uma entrega E um fluxo De consciência musical De dois artistas Improvisando dentro Do espaço De uma canção É uma coisa Quase instintiva É Muito instintiva E muito composicional Também Porque o compositor No fundo A gente fala muito Dos aspectos técnicos Da composição Mas o fundamental Para o compositor É o instinto É algo que É algo assim O que diferencia Um compositor De uma pessoa Com técnica É o fato De ele ter um instinto Que o faz Fazer escolhas Melhores Do que outras Sim É basicamente isso O compositor É um escolhedor É Mas tu vê que Daí tu junta Tá Eu Na técnica Ouvindo nas caixas Com o técnico de som No estúdio Atlântico Blue Em Lisboa Ouvindo Numa cabine O André Era um baita piano Na outra cabine A Maria Os dois Não sei se estavam Se vendo Mas tinha Algum obstáculo Ali E cara A experiência Ela é metafísica Então esse flow Dos dois E tu tá ali Presenciando Esse momento histórico Isso pra mim Ninguém me tira Essa experiência Que ela passa E eu não quero Mistificar No sentido metafísico Eu quero celebrar Justamente Essa consciência humana Essa criatividade humana De possibilidade De interconexão Entre dois artistas E isso é impressionante E assim Tu vai ver Na Maria João E aí tem coisas Tem coisas da letra dela Ela fala coisas em português No meio da improvisação Aí ela vai lá E agradece No fim da música Whatever It's wonderful Thank you For taking care of me Ela faz o agradecimento Dela dentro Cara É de arrepiar Até hoje Eu acho impressionante E o André Pescando coisas E deixando espaço E de repente Nutrindo Cara Eu não consigo Então é Realmente legal André falar disso Porque essa é outra Perspectiva de improvisação Que ela passa Por uma ideia De incorporação E de entrega absoluta E a gente está falando 90 minutos Sobre a música de nove minutos Porque realmente Foi uma experiência marcante Maravilha A gente pode rodar um trecho dela Né Claro Enfim Está disponível aí Nos Nos aplicativos Mas vamos ouvir um trecho Da Waterfall De André Memara E Leandro Maia Cantada pela Maria João O que está surgindo… E uma música попробiante É de parede E uma música Do que está consegui O Zé Deu, o Beba e a Zemaru, e a Zemaru, e a Zemaru. O Zemaru, e a Zemaru, e a Zemaru. O Zemaru, e a Zemaru, e a Zemaru, e a Zemaru. O 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 Zemaru, e a Zemaru. A Zemaru, e a Zemaru. E ela poderia muito bem ser um balé clássico. Então, na letra, eu gostaria que tivesse alguma coisa que remetesse a esse mundo clássico, ao teatro clássico shakesperiano. E o Leandro traz a tempestade, traz aquele universo todo. E, para mim, eu vejo. Quando eu escuto essa valsa, eu vejo a encenação num teatro elizabetano. Então, para mim, as metáforas, as pantominas, as representações das tragédias e todas ali nessa valsa, os afetos são pintados com cores muito fortes. Então, de novo, eu acho que é uma letra que o Leandro fez absolutamente certeira. E ali foi que a gente percebeu que a parceria dá bastante pano para a manga. Porque ali a gente iniciou com o pé direito mesmo, com muita afinidade. E o Leandro dedica para o Mayakovsky. Como é que o Mayakovsky foi parar aí na barca do Shakespeare, Leandro? Além da Mayakovsky, esse poeta icônico, emblemático da poesia russa, né? Um revolucionário, um anarquista, que participou dos processos revolucionários e que, ao se deparar e ao se decepcionar com o encaminhamento e o desencaminhamento de processos revolucionários, acabou tirando a própria vida nesse sentido, né? Então, o Mayakovsky dizia que sem forma revolucionária não há arte revolucionária, né? Então, um cara que tinha uma relação estética e ética muito forte, né? Bem ou mal, o Mayakovsky, ele também me lembra... Era o apelido do meu irmão, tá? Meu falecido irmão. E assim foi... André, quando a gente gravou o canteiro, e daí quando a gente foi lançar o canteiro, lá em São Paulo, no SES Pompeia, eu tive que fazer algumas terapias, porque eu descobri, e acho que eu nunca te falei isso, que uma das histórias, pra mim, dessa canção, ela é uma homenagem ao meu irmão. Porque quando a gente fez a nossa... Começamos a nossa parceria em 2009, eu tava em Londrina, e foi exatamente o momento em que o meu irmão havia diagnosticado um câncer. O meu irmão mais velho, uns 14 ou 16 anos mais velho que eu, e que foi um irmão meio pai, uma figura importante pra mim, né? E ele tinha diagnosticado uma doença e tal. E, enfim... E um pouco essa menina clara... Então, esse assunto de terapia, assim, mas eu revelo, porque esses elementos estão presentes... Então... Mas depois eu alivio aqui o papo, né? Mas essa menina clara tá minha sobrinha, né? E essa história de que o príncipe perdeu, né? Nesse sentido, é uma metáfora sempre muito ruim essa, né? Do Aguirre do meu irmão foi uma pessoa muito revolucionária, foi do Sindicato dos Bancários, foi companheiro do Olívio Dutra, participou das grandes greves ali dos inícios dos anos 80, embora muito jovem. Então, ele... E lutou contra os ratos generais, entendeu? Não é uma canção sobre o meu irmão, mas ela foi intuitivamente... E quando me caiu esse insight, depois de ter feito tudo, depois de já ter gravado no canteiro, que eu me dei conta... E ele faleceu em 2012, no processo que eu tava gravando, inclusive, o disco Mandinho. Então, teve o canteiro do André, aí eu comecei a produção do Mandinho e só em 2013, 2014, a gente faz o Sweet Maria Bonita, tá? Mas por que que ela assume essa fã? Então, eu não fiz a sacanagem de pegar a música do André, vou fazer uma música pro meu irmão. Isso foi inconsciente, tá? O que que são os elementos que o André me traz? Ele me traz assim... A gente tava aí nesse lugar que o André tá, nesse estúdio, na cantareira, tomando vinho. O André toca, põe o áudio da Shakespeare in Vals, e essas referências literárias foi o André que me deu. Tanto que a questão do duelo... Então, a gente ouve aquele momento em que a melodia se repete, né? Essa repetição, ele me dizia assim, cara, isso é um duelo. Sabe? Sabe Putkin? Putkin, um escritor russo que morreu num duelo. Essa era a frase do André. Caralho! E aí, o André é um cara que sabe Dostoiévski, que tem literatura russa na veia, que menciona Putkin com o título de valsa shakespeariana, entendeu? Então, assim, tu pega aquele troço aqui e tá... Eu fui ler, claro, inicialmente assim, releir e buscar as imagens shakespearianas, daí a ideia de tempestade. Mas ouvindo, ouvindo, ouvindo a música, ao mesmo tempo, vinha uma frase... Além do Putkin, do duelo. E aí, de vez em quando, tem esse fim de estrofe, mais ou menos, que é um... Opa, isso aqui parece alguma coisa. Me soa Tchaikovsky. E aí eu vou pra história do quebra-nozes, né? Então, é uma salada. É uma salada. É uma valsa muito brasileira. Se pensar como um samba-enredo, né? Então, tem Putkin, tem Shakespeare, Putkin, e aí vai pra Tchaikovsky e vamos falar do quebra-nozes pra contar a história, talvez aí, de um sindicalista que morreu de câncer, talvez por ter somatizado decepções em relação às lutas da vida e aquelas coisas todas. Mas, assim, só que o sindicalista não tava na jogada, né? Era a história da menina sendo consolada por ter... Pelo conto, é um conto russo, não é só um balé, não é só o balé do Tchaikovsky, mas o conto russo, né? Um conto, acho que até folclórico, tradicional russo, o conto do quebra-nozes, e o aspecto psicanalítico dessa menina que vê o seu brinquedo quebrado porque o irmão tava com ciúme e tal, e vai brincar e, por acidente, quebra o seu soldadinho, que, né, um soldadinho quebra-nozes e tal. E, pô, com essa decepção, com essa tristeza, ela não consegue dormir e, no sono, acaba tendo esse pesadelo, né, dos ratos e do soldado e tal. Então, é incrível, essa música é incrível, assim, e essas coisas estão na canção, estão na melodia e recomendo as pessoas ouvirem do disco do Suíte Maria Bonita, mas ouvirem também a orquestração que o André fez pro canteiro, que é a coisa mais linda do mundo, assim. Enfim, então, tem muito conteúdo nessa canção, mas, sobretudo, ela tem esse conteúdo crítico ao autoritarismo, e aí tá essa menção ao Maia Kovski, desculpa ter tomado meia hora de programa pra explicar isso, mas o canteiro, a Suíte Maria Bonita, esses processos compulsionais são isso, né? A gente não tá fazendo jingle, né? A gente tá adentrando, assim, em histórias que são emblemáticas da cultura, né? Não é sobre a gente. Que riqueza! Vamos rodar, então? Vamos. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos lá, Valsa Russa, de André Memari e Leandro Maia. Dormindo a dor se vai num doce sono teu Difícil acreditar que aquilo aconteceu Depois de até chorar, depois de escurecer Sonhar, chorar, chorar, sonhar, sonhar, não chora Sonhar, chorar, chorar, sonhar, sonhar, adormeceu E viu o navio zarpar um grande navio azul E viu o azul do mar, o mar não tem razão A caravela vai e enfrenta ao brado do tronco Tempestade O tempo ataca a troz atrocidade O seu convéns Tormenta as turgidas e descomunais O rato-general avança a tropa dos ladrões O mercenários E abate o pelotão do quebranoses Que levanta a espada no céu Como a lua faz anunciar Em plena batalha Que morrer É menor, 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 enorme, enorme Enorme, 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 enorme Enorma marcial Depois de naufragar Depois que aconteceu Difícil acreditar Que o príncipe perdeu Menina vai dormir E o sono despertar É tarde, é tarde, é hora, é hora É tarde agora É quase dia já O sol já quase apareceu Bom, e temos Sérgio Santos O nosso querido Sérgio Santos na faixa Sobressalto Sobressalto, Leandro Esmalha Estamos falando do Tempo e o Vento, é isso? Olha aí, que interessante Ou não? Não Não necessariamente Não que eu saiba Talvez, mas assim Falando do universo da literatura Sobressalto Essa canção Eu escrevi a letra Na Biblioteca Pública Pelotense Essa eu tinha o ritual Que era Eu tinha um tempinho Eu ia lá E foi muito difícil escrever Essa letra pra mim Tá? E na verdade Assim Ela é uma canção A gente bate a tripes canalítico Agora aqui Mas ela é uma canção Que pra mim Ela tem uma forma invertida Sabe? No sentido assim Geralmente tu tem uma forma Enfim Não sei como dizer Mas ela parece que começa introspectiva Cresce E vira introspectiva de novo Quando, na verdade Uma canção Tradicionalmente Ela termina de forma mais extrovertida Tá? O happy end O final feliz Essa canção não tem isso aí Ela, então Em termos de forma Ela era muito desafiadora E um violão muito Composto pelo André Um violão tocado Assim O André é impressionante Como harmonizador no violão Enfim Aí Ninguém melhor que o Sérgio Pra corresponder A densidade Dessa Dessa interpretação Tá? Toda cromática Numa região De barítono Que eu não vou chegar nunca E E Sobretudo com a densidade Né? E aí A Claro Poderia ter transposto Aquela coisa Mas ela é uma canção Sobre hipnose E é como se fosse A esmalha Do Alfonso de Guimarães No divã Né? A esmalha Quando a esmalha enlouqueceu Né? Pôs-se na torre a sonhar Viu uma lua no céu Viu outra lua no mar Tá? Essa mulher E então é uma canção Sobre a loucura Nesse sentido Não sobre a loucura Mas sobre a pretensa A loucura E até o preconceito Digamos masculino Né? Em relação a mulher Então ela tem uma espécie De hipnose De sessão como 3, 2, 1 E o olho esfarelou Num sono só E aí vem E aí entra na cabeça Da esmalha Né? Vem um pé de vento No varal Essa mulher quer ser livre E tal Enfim Então essas eram As minhas aspirações Em termos de letra Né? Enfim A coisa de misturar As imagens Né? De ver Imagens no céu No mar Né? Pura partitura Lá no céu E as ondas Tá, tá, tá A desenhar símbolos E círculos Enfim É uma viagem Essa foi viagem De estar sentado E fico muito feliz Com o André Ter me dado Essa pérola Para poder Viajar junto Né? É de novo Um encontro Um encontro Que vem do canteiro Né? Tem O Sérgio É um parceiro meu Desde o disco Áfrico Que foi gravado em 2001 Né? E o Sérgio Estava como parceiro Como letrista E como cantor No canteiro também E aí o Leandro Também Entrou em contato Com ele Com o Silvio Manzani Também Que é o letrista Do Seguir Viagem Né? Essa música Eu compus No violão Curiosamente Né? Porque eu acho Que Muitas vezes No universo Muitas das minhas canções Eu compus no violão Porque eu queria Sair do 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 Conforto De estar no meu instrumento Né? E assim Porque a mão Já vai buscar Coisas Que o piano Já me propõe E tal A balsa russa É muito pianística Dá pra virar Um concerto romântico Mas essa música Eu projetou Completamente Gestual Violonístico Inspirado Na coisa Como o Guinga Por exemplo Compõe Sempre ao violão E todas as canções dele Vem do gestual Do violão Essa música É profundamente Violonística Né? E eu passei O violão Nota por nota Pro Leandro Né Leandro? Acho que eu me lembro É Não, eu Eu toco O violão Do André Né? E E o Sérgio Santos É um violonista Sim Muito bom Né? Muito bom Interessante Né? Muito bom Outra que toca violão Que outra música Que tu compôs no violão Aqui é Luzidia Né André? Luzidia E o Sal Saudade Também Isso E o Sal Saudade Também Sal Saudade Que é o nosso Que é o nosso Tributa Do Olival Caymmi Né? Que é uma praeira Né? É É uma canção Assumidamente praeira Né? Não sei se o Se o Leandro Tava pensando no Laranjal Nas praias da Bahia Mas O vento que soprava Foi muito bom Né? Mas eu compus ali No violão mesmo É Ali Né? Tenho essa Essa Eu tenho essa relação Com vários instrumentos Né? Como o Leandro falou Na Balsa Russa Por exemplo Na gravação Do canteiro Eu toco Viola Violino Flauta Flautim Clarinete Viol Violoncelo Né? Então Eu acho que isso tem Essa variedade Esse colorido todo É uma coisa Que também está No No Maria Bonita Em alguma medida Né? Um colorido De instrumental Né? É Então vamos fazer o seguinte Vamos rodar A Sobressalto Com o Sérgio Santos Né? De André Bemar e Leandro Maia E Na sequência Luzidia Três Dois Um E o olho esfarelou Num sono só Sonambulou Esmore Desceu E a moça Arremessou Seu corpo Ao céu vazio Num aço Viu Ouviu A moça Zunz O som Da brisa Lhe chamar Vem um pé De vento Um varal A roupa Nos tirou Pra dançar Sem roupa Lá vão ter Por aí Virava Meia volta No quintal Passageira Passa a carne Passa a pássara Singela Linda ali na beira do luar A água desenhar Círculos E a diva adivinhar Os sinais Cheia de ideias E ternura Pura partitura Lá no céu E a diva De mirar Pêndulos E a vida Revirar As marés Pupilas Dilatadas Pelo som Das estrelas Triplicadas Em constelações Três e três Dois Um E a moça Ameaçou Se levantar E espreguiçou Seu desvare E ainda ouviu O som Da valsa Das marés Mexendo os pés Passou da porta Então ouviu O mar chamar Esmalhar Um Mais Us Lá no céu Sabe Lá no céu Lá no céu Amém. 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 Era um pedaço de paixão. Luzidia, algo em particular para comentar ou não? Eu acho que ela está nesse universo também que eu tentei, pelo menos, ligado a essa ideia do Roseano, né? Sim. De buscar, né? O nome original dessa canção acho que era Toada, não era, André? Toada. Eu pensei no Simões Lápis Neto também, porque fala da Salamanca. Sim, sim, sim. Daí eu vou jogar com ele, com certeza. Mas acho que é isso que uma característica do Leandro que eu aprecio muito é criar esses hyperlinks dentro da canção, né? Criar essa canção que explode para vários lugares, né? Então, na minha música eu faço muito isso. Eu trabalho muito com citação, com conexões, com pontes, né? E essa teia de informações eu acho que é algo que o Leandro também preza muito por isso. Então, é um outro motivo para as nossas canções terem a consistência que tem, né? Esse credo de que a arte é autorreferente, ela também se conecta e se explica, né? Através de citações. Muito legal. E a questão é esse universo rural, né? Então, tá. O Toada já me levava essa imagem, né? Mas aí, por um lado, sim, o Roseano de alguma forma, mas, sem dúvida, vou trazer para o Rio Grande do Sul ela, né? Então, a história do Guria, né? E Salamanca, assim, Simões Lopes Neto é a Salamanca do Jaral, né? Sim. Enfim, eu gosto muito dessa coisa, né? Varanda, sarabanda, moça dançadeira. Claro, eu sou casado com uma bailarina, né? Então, assim, claro, né? A Maria, que se chama Maria, né? Então, além da Maria João, tem a Maria Falkenbach, a minha esposa presente aqui, muito, né? Porque, além de ter a relação afetiva e ser uma mulher que eu admiro, né? E que se enquadra nessa questão da mulher, a mulher que nos problematiza, né? A mulher que nos faz repensar as coisas e tudo mais. Todas as músicas, nasceu primeiro a música e depois a letra? Ou teve algum caso inverso de tu, Leandro, fazer uma letra para ser musicada? No caso do disco, com o André, sempre letra depois de música, né? Então, é tipo receber um passe do artilheiro ali, né? Mas tem uma letra, o Seguir o Viagem é uma letra que o Silvio me mandou e eu musiquei. Vamos apresentar para os ouvintes, para os telespectadores, quem é o Silvio Mansani? O Silvio Mansani, então, é um letrista, compositor, residente em Santa Catarina. E me foi apresentado pelo André, nesse contexto também, a minha herança e minha apropriação do processo do canteiro, né? O Silvio tem letras lindas com o André, inclusive uma chamada clara. O Silvio esteve presente no lançamento do disco em Porto Alegre, que foi nosso convidado especial, né? Tem algumas canções lindas e acho que é uma pessoa importante também, um parceiro importante do André, né? Sobretudo, né? É uma grande herança do André para mim e o Silvio. E nós nos gostamos muito, assim. O Silvio está terminando um doutorado, eu acho, em composição ou mestrado agora. Então, ele está guinando, assim, voltou para estudar violão. É um violonista que está indo para a composição séria, erudita, né? André, não sei se você tem falado com o Silvio. E aí eu tive essa grata letra que ele me enviou, né? E é uma letra tão redondinha, né? E ela me chama tanto para essa tradição brasileira, né? Do amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar, né? Essa coisa de andar, andarilho por aí. Eu acho um poema tão feliz e aí eu quis trazer para um universo do Tiamamê. O André explorou a ideia da... Então, também trazendo para a gauchada, né? E aí o André foi, mandou ver com o acordeon e num arranjo com viola caipira e acordeon e de uma forma muito... Um arranjo bem... muito interessante, né? Com o Neymar Dias. O Neymar arrasando na viola, né? É. O Neymar tocou praticamente o disco todo, né? É, o Neymar tocou contrabaixo e viola caipira. Sim. Que é um músico que também está no canteiro, tocando direto, né? Faz parte do meu trio, do André Memari trio e tal. É, um excelente músico. Espetacular. Sim. Muito bem. Vamos ouvir, então, seguir o Viagem do Leandro Maia com o Silvio Mansani. É. 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 Deixou a roça numa carroça, pegou a estrada de madrugada, cruzou o rio, fazia frio, seguiu viagem. E veio a chuva e perdeu a curva, atolou na poça, ficou na faça, sentiu saudade no fim de tarde, de noite e medo. Uma menina lá da campina, lhe deu afago, tomou um trago, ficou de fogo, perdeu no jogo e saiu corrido. Em sobressalto ganhou planalto, foi assaltado pelo cerrado. Para a tonta, no fim da conta, ficou sem rumo. Nada na vista, nenhuma pista, latão, nem ouro, nenhum tesouro. Para o seu pires, no arco-íris, ficou vazio. Foi quando, é claro, num gesto raro, deu um momento pro pensamento e um pirilampo veio do campo com sua luz. No outro dia, o sol nascia no pé do monte, bebeu da fonte, lavou os cachos lá no riacho e foi em frente. Música 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 Deixou a roça numa carroça, de madrugada pegou a estrada, cruzou o rio, fazia frio, seguiu viagem. Música 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 Isso, o Silvio que é um cara da nossa geração, regula de idade com a gente, né? Música E ele tem um trabalho muito análogo ao do Leandro também, no trabalho de canções infantis, tem como Mandinho, o Silvio tem um trabalho análogo também, o Dorso do Elefante... Música Do rinoceronte. Isso. Outras viagens no dorso do rinoceronte. E são intelectuais. O Silvio e o Leandro são também pessoas estudiosas, professores, pessoas do conhecimento. Então, são encontros naturais da minha vida. São coisas que a vida me deu de presente. São amigos, queridos, parceiros e tal. E, bom, durante a pandemia não tive muito contato. Acabei fazendo uma trilha sonora junto com o Silvio para um curta-metragem. Mas faz muito tempo que não o vejo. Faz muito tempo. Ele pode ter realmente ido para outros caminhos, mas não tenho muito me inteirado. Mas é isso ali. Ele tem muito a ver com o Leandro. Acho que é um encontro muito feliz. É isso. O canteiro é um disco improvável, impossível, esquisito, mas que faz todo sentido. E o Sal Saudade, que foi dedicado ao Caymmi. André, você já compusesse pensando no Caymmi? Olha, eu sou um apaixonado pelo Caymmi Violão e Voz. É um disco de cabeceira meu. Então, evidentemente, isso devia estar em algum lugar durante o processo de composição, que eu estava com o meu violão ali. Eu falei que eu quero fazer uma canção que tenha essa brisa marinha, que tenha esse aspecto dessa poética que o mar nos proporciona. E aí o Leandro, como um bom tradutor que é, que ele sempre se coloca como tradutor também, ele pescou isso de bate-pronto. E a música é uma homenagem a esse grande tradutor do universo e da poética praeira brasileira, talvez como nenhum outro. Isso é legal, porque eu também não é uma coisa assim, não foi aquelas canções que, ah, não, ouvi e vou fazer sobre. Não, a canção se mostra, tu entendeu? Então, ela vem, ela literalmente começa com o primeiro verso. E começa com o primeiro verso, que é Chega e cheirarei a beira-mar devagar Porque eu não conseguia, porque tinha a ver com a lalação do André. Com daradeira, darada, darada. Entende? Uma coisa assim, por isso que era difícil também, que palavra eu ponho aqui que não vai agredir essa melodia, essa articulação, tu entendeu? E aí, então, começou. E a história de chega, né? Chega e cheirarei a beira-mar devagar. Então, tá, daí tu consegue criar uma pequena tensão, um pequeno repouso, né? Aí tá, e aí quando veio Itapuã, né? Deixa o mar de Itapuã, opa! Daí ali o universo foi se revelando, né? De marejar a beira-mar da morena e tal. Aí, tá, daí já vai brincar com os trocadilhos, né? Dor, Ival, na correnteza e tal. E eu fico muito feliz, porque a palavra maracangalha encaixou de uma forma, né? Tão natural na canção, né? Alguém já cantou na varanda, maracangalha, nalha, agora é que eu vou, sabe? Então, claro, deu pra roubar, apareceu ali o Dorival. Eu adoro essa letra. Adoro essa letra. E eu acho que o Leandro, ele tem essa paixão, esse amor pelas mesmas coisas, né? E a gente quis homenagear o Caíme. E, realmente, a composição parece muito com a arqueologia, né? E ele vai falando o processo dele de... Quando ele tirou... Tirou assim com a... Vai tirando ali a... A areia, encontrou o Itapuã. Aí sim, aí virou o caminho, né? Que eu acho que a composição, pra mim também, de música é assim. Eu pego um motivo melódico e, de repente, vira o tema da canção inteira, né? Essa nota repetida, que é quase um recitativo, né? É o tempo sem tempo, né? É o tempo distendido. Que é completamente relaxado e distendido, como aquele mar amplo, né? E como o Caíme, né? É muito legal. Que é taurino, como eu, e você começa a falar do cheiro do mar e isso pra gente que é taurino faz muito sentido. E o André vai de bandolim ali Além do piano tem o bandolim do André Isso, é muito lindo Muito bonito Que cara de pau E mais E essa também é uma canção que o André Compôs no violão E aí a gente transpôs porque é um pouco Talvez fosse grave pra mim, agora eu não lembro Mas E o violão Inclusive o violão tem algo de passarinho Daquela nota E de um cromatismo Foi quase um mote E o título original Era Bolero Então era interessante Depois teve O Bolero da Procura Mas o Bolero da Procura depois Acho que ela é uma segunda geração De canções nossas A primeira geração Pra mim é Luz e Dia É o Salsaldade É o Suíte Maria Bonita e a Valsa Russa Era o meu primeiro pendrive Aí depois eu ganhei De presente um sobressalto Ganhei de presente mais Aí ele ia me premiando Que nem o cachorro Vai dando um biscoitinho O biscoitinho era uma nova canção do André Que sacanagem É por isso que o disco O disco tem 80 minutos Lógico Muito bom Vamos ouvir então Salsaldade Do André e do Leandro Dedicada a Durival Caymmi Cheguei e cheirarei A beira-mar devagar Deixa o mar de Itapuã Marejar Beira-mar é da morena Dorival na correnteza Nem areia clara desistiu de esperar Nem a margem imaginou te perder Quem não tem saudade Quem não tem saudade E lá na praia o teu amor onde está Foi pro mar e não voltou Onde a onda ainda quebra no mar Na garganta há um nó É uma voz vagando Alguém já cantou na varanda Maracangalha, nalha Agora é que eu vou E foi numa luz de farol Na beira-marga e marota do mar Partiu o adeus Sal e saudade ele deixou E agora José E agora Imanjá Em que praia andará Dorival Leandro, e ali no meio Tem uma faixa que atua Letra e música Que é tema para Molly Bloom Como é que é esse teu processo De letra e música De fazer sozinho Ah, ele é muito Muito natural Costuma ser o que eu mais faço É primeiro música normalmente? Geralmente primeiro música E daí eu vou atrás da letra Muitas vezes um tema junto Digamos uma primeira frase melódico musical E aí geralmente eu vou para a música E depois completo com a letra Varia muito Mas essa peça Essa música é para uma peça Ela é uma das músicas antigas do disco No sentido Só que ela fecha muito com o conceito do disco Porque a Molly Bloom Também é uma personagem da literatura Uma personagem feminina Ela vem de um espetáculo Chamado Penelope Bloom E que é dedicada a James Joyce A Ulisses do James Joyce Então eu acabei Como a Penelope era uma pianista Eu acabei compondo uma melodia no piano E cantarolando do meu jeito Daquele piano ruim que eu não toco Mas aí não podia perder a oportunidade De ter um pianista De ter o André tocando piano Numa música dessa E ele pega para ele E deu Na verdade eu devia ter botado parceria Porque o desenvolvimento musical do André É absurdo A contribuição na canção Mas assim O interessante Só para uma curiosidade dessa canção É que a Molly Bloom Ela se sentia solinha Só Em casa Enfim Nós estamos falando do Ulisses de James Joyce Ulisses de James Joyce Isso E a Molly Que é o último capítulo do livro Do Ulisses Então Não é mais o Ulisses O narrador O narrador é a Molly A Penelope dele E ela jogava Em função da solidão E um pouco por diversão também Ela escrevia cartas Para ela mesma E jogava E deixava pela casa Para fingir que tinha esquecido E de vez em quando Ela ia lá Tempos e tempos depois Acaba tendo muito a ver Com a pandemia agora Essa coisa da solidão E do isolamento Então Ela ia lá E encontrava a carta E se Com alguma confissão E se Surpreendia consigo mesma Então É uma personagem muito bonita A Molly Ela meio que esculhamba Imagina se tu tem um cara herói Protagonista Num livro todo E aí o último capítulo É a mulher Dando todas as falhas Do cara Então É uma personagem Muito interessante Muito interessante E foi uma peça teatro Eu fiz toda a trilha Mas da trilha Eu trouxe esse tema O tema para a Molly Bloom Acho que fechava muito Com a temática do disco Maravilha Vamos ouvir então Tema para a Molly Bloom Do Leandro Maia Tudo na coluna É tudo na coluna E aí Amém. Amém. Minha mãe mandou não me perder, mas cresci, desendei, frequentei ilusões. Sempre que eu falei de amor, ele não apareceu. Sempre que eu pedi perdão, senti sertão, sertão você. Cada carta que eu não recebi, lhe calada a carta sem querer. Sempre quis fugir, mas aprendi esperar. Tanta espera desde que eu nasci, minha mãe mandou não me perder. Mas cresci, desendei, frequentei ilusões. Sempre que eu falei de amor, ele não apareceu. Sempre que eu pedi perdão, senti sertão, sertão você. Então vamos falar sobre o bolero da procura. Isso, que a gente tem um carinho especial por essa música, né? Eu gosto muito dessa canção também. E ela é uma canção bem tradicional, quase jazística, clássica americana, né? Ela é uma canção tradicionalíssima, já que a gente já falou do Waterfall, que é exatamente a desconstrução da canção e jogar tudo pelos ares ou pelo mar, como você preferir. Mas o bolero da procura é uma canção classicona, assim, de amor, né? Uma canção love song. E aí eu acho que a gente fez um bom trabalho. Eu realmente adoro essa canção. Ela poderia ser cantada por um grande crooner ou uma grande crooner, seguida de uma big band ou de uma orquestra de cordas, porque é uma canção, aí sim, bastante clássica e que dialoga com formas clássicas de canção, principalmente as canções americanas da primeira metade do século XX. É, e eu gosto muito... Essa canção me revelou coisas, assim, do tipo... Porque ela tem uma total despretensão em termos literários, né? Que tem esse... Digamos, tem essa agenda do disco, né? Ah, referências, personagens, autores. Ela é uma canção de amor, né? E eu acho que... Direta... E eu gosto tanto, assim, das soluções. Essa eu escrevi no ônibus, entre Pelotas e Porto Alegre, sabe? E aquela coisa de... E não era fácil. Não foi fácil chegar nessa letra. Tá uma melodia super bonita. E tem um detalhe, né, André, que eu gosto muito da história dessa canção, que é, quando eu mandei a primeira versão de letra, aí o André... Geralmente, o André, como ele faz? Quando ele gosta, e a gente faz para que ele goste, né? Aí, pá, ele já sai gravando. Claro, porque é o jeito de testar a letra, né? Não se testa uma letra lendo ela, né? Tu tem que cantar para sentir o gosto, a articulação, né, André? E aí o André grava e me manda, né? E aí ele foi, gravou, pá, e compôs um C, cara. Uma parte C instrumental que modula, vai para outra coisa, e aí ele canta o vocal. Aquela, aquele... Por que que tu fez? Agora me revela, André, né? Porque tinha uma forma, tá, tá, tá. Aí fechou a letra e, de repente, ele abre outro compartimento no meio da canção e insere um trecho instrumental considerável e lindo, assim, né? Não sei como é que foi, André. Acabei usando a minha voz, né? Como vocalize ali, né? Que é uma... É um desenvolvimento. É um desenvolvimento do tema principal, né? Com uma harmonia budulante e tal, que eu dobrei com a guitarra, aquela guitarra jazz que eu gosto desse som pra caramba, né? Eu acho que ela tem a ver com a construção da emoção da canção, dessa arquitetura emocional da canção, que é uma canção muito tradicional. E eu acho que é uma canção muito bem-sucedida, assim, como criação, né? Tanto que a gente tocou aí em Porto Alegre, eu lembro que foi bonito pra caramba aí, né? Foi. O meu trio, né? Você cantou e tudo. Isso. Que maravilha. Foi. Isso foi. Eu cheguei a produzir, né? Então, nessa época, entre a minha vinda de Londrina pra Pelotas, eu passei a produzir também e tentar. Então, esse disco, ele foi muito suado nesse sentido, né, André? Ele não foi assim... A gente conseguiu a premiação só lá pro 2013, pra fazer e lançar o disco em 2014, mas antes disso eu tentei ler o Anê, consegui artigo 18, não conseguia patrocínio de empresário, tentei aqui, tentei ali, sabe? Foi batalhado. E, ao mesmo tempo, uma coisa de buscar, ir trazendo o André, né, pro Rio Grande do Sul. Então, num ano, agora, não acho que foi 2012, ou antes ou depois, 2011, talvez aí eu produzi um show, assim, com a maior... Não ainda experiência, foi uma boa produção, né? Mas aquelas coisas generosas do André topar. Então, eu produzi um show do André Memari Trio no Teatro São Pedro, que foi um show lindo, assim. E, claro, acho que de recompensa, o André chamou pra cantar O Bolado da Procura. E foi lindo, assim, porque a gente também pôde testar a canção na frente do público, né, André? E isso é um momento importante também, né? É um momento... Não, esse show foi memorável. Eu lembro com muito carinho desse show. Aliás, o Teatro São Pedro é um dos mais queridos do mundo pra mim. Eu adoro. E esse show, eu lembro que ficou linda a sua participação. Eu acho que as pessoas adoraram também. Naquela canção, né, no meio de um show instrumental, aquela canção Germinar ali, uma canção que dialoga muito com o repertório jazzístico, né? Profundamente. É. Eu gosto muito dessas soluções, né? Do nada pior, nada melhor. Ela tem também uma ambiguidade sobre esse bom e ruim que é estar apaixonado, né? Das inseguranças. Então, pô, nada melhor, nada pior que procurar assim, né? Então, puta, é bom e é ruim, e é ruim porque... É bom porque também é ruim, e é, enfim, eu acho, eu gosto. É simples, mas eu acho, eu achei uma solução linda pra essa melodia linda, assim. É linda mesmo. O final eu gosto muito. Toda estrela, amor, é companhia, sabe? Então, ela tem uma... Ela tem um final feliz na solidão, sabe? Do tipo, tá, depois... Ok, a gente tá no amor, mas a gente tá longe, mas a gente tá conectado, sabe? Isso é muito legal. Vamos ouvir, então, o Bolero da Procura de André Memari e Leandro Maia. Nada que eu fiz foi maior Nada que eu fiz me importa Nada que eu fiz pra lá de Bagdad Ainda que eu faça de conta Quando te vi de longe Quando te vi na areia dançar Pra lá de Caicó E acordei, e adorei Andei léguas pra chegar E a saudade bateu Deu vontade de gritar Nada melhor Nada pior Que procurar assim Nada pior Nada melhor Nada melhor Que procurar Você Quando eu vi Foi maior Agora é o que mais me importa E eu te vi Pra lá do Laranjal Foi quando daí Me dei conta Quando eu me ver Na lua Quando eu ficar sozinho Demais Pra lá de Santarém Toda estrela amor É companhia Ou seja, eu te vi Pra lá de Santarém E eu te vi Pra lá de Santarém Para lá de Santarém E eu te vi Amém. Amém. Bateu, deu vontade de gritar, nada melhor, nada pior que procurar assim, nada pior, nada melhor que procurar. Você, quando eu vi, foi maior, agora é o que mais me importa. E eu te vi, pra lá do laranjal, foi quando daí me dei conta. Quando eu me ver na lua, quando eu ficar sozinho demais. Mas, pra lá de Santarém, toda estrela, amor, é companhia. Muito bem. Sim, olha, é um álbum espetacular, é uma obra de arte, uma obra-prima. Tem mais, se eu não me engano, seis músicas que a gente não reproduziu aqui, porque, enfim, senão o programa fica inviável. Mas aí vocês podiam comentar rapidamente sobre as demais participações, os demais compositores, né? Tu comentou, né? Tava perguntando sobre processos, né? Então, também uma letra que eu não fiz é a letra do Eu Nuvem, né? Então, fica a dica também pras pessoas ouvirem depois o Eu Nuvem, que é a letra do Vitor Ramil, né? Ali eu fiz a música, claro, o Vitor também fez a música, mas a letra é toda dele jogando com essa ideia de iCloud, né? Dos armazenamentos, memórias, e a conversão. O narrador é uma nuvem apaixonada, sabe? É incrível o jogo. É incrível. É maravilhoso. Eu acho que nesse arranjo eu exploro muito os sintetizadores analógicos, que dá pra ver aqui, ó. Eu usei muito esse bichinho aqui, criando esse universo onírico nessa nuvem sonora, né? Que eu exploro muito uma sonoridade eletrônica, que é algo pontual no disco, é algo pontual. Mas eu acho que faz muito sentido aí nessa, como o Leandro explicou, na concepção toda da letra, da trama da nuvem, da memória, né? Que é um tema tão atual, né? O que é a memória no momento em que a gente não tem passado, né? Essa coisa toda. Então, é muito bonito. Eu adoro essa música e eu acho que o Vitor arrasou. Cantou lindamente, né? Com toda aquela elegância dele. É. Muito lindo. E daí a gente tem uma canção, que foi a primeira, talvez, canção que eu tenha composto nesse disco, que é Caminho da Roça, com o Fábio Mendes, que é uma música instrumental, originalmente instrumental, em compasso, sei lá, de 11 ou 13, alguma coisa, com as referências do Fábio Mendes. Agora até o André está estudando patábula, né? Com o Júlio, ou pegou algumas dicas, não sei, né? O Júlio Falavinha, que é um grande amigo do Fábio Mendes, que toca com o Fábio, né? Então, o Fábio traz esse elemento indiano, toca com a gente no disco, o Fagote e tal, e aí foi também, foi um pouco a letra teste, assim, do tipo, ó, vou me aventurar no mundo da música instrumental como letrista, digamos, sabe? Então, é uma canção importante pra mim, como todas, né? E outra, muito desafiadora, foi uma parceria com o Tiago Colombo, também, uma música pra violão solo, que eu letrei, que aí, muito em homenagem ao André mesmo, já pensando no disco e no nosso universo roseano, né, André? O André tinha um gato chamado Miguilinho, inclusive, e aí é uma canção que também se revelou o Guimarães ali, no ato de fazer, né? Então, eu começo pensando nos gestos violonísticos do Tiago, e aí o André traz a participação do Sérgio, não, do... Antônio Loureiro. Antônio Loureiro. Antônio Loureiro, maravilhoso, né? E, então, gravação, o violão do Tiago, percussão do Antônio Loureiro, e vai dialogando, um pouco pelo gestual, instrumental, eu vou chegando no passarinho, do passarinho eu passo pro Guimarães Rosa, e tá, e aí, do Guimarães, Miguilinho se pede a palavra do seu universo, né? E o meu filho, é uma música que eu passei a tocar no violão durante um período, que é muito difícil de tocar, e eu ensaiava, e daí pra treinar, trabalhar a voz e violão, eu cantava, e o meu filho chorava, e me proibia de ensaiar essa música em casa, viu, André? Por causa da história do passarinho, que foge, voa e tal, e o Gonçalo, ele se emocionava muito com a canção, né? Então, acho que são essas as outras parcerias, né? Eu mencionei, então... É, é isso aí. Acho que é isso aí. E de Adorim, uma canção letriminha, música minha, né, também, que até eu gravei de novo agora num filme chamado Paisagens, com coreografia da Maria, uma música que eu compus justamente em Londrina, comecei a compor em Londrina no período que eu conheci o André, então tem o André nela, seja através do Guimarães Rosa, e depois através do seu arranjo incrível. Aliás, o Diadorim tu traz, eu acho, os sintetizadores também, né, André? Essa é uma que traz essa agressividade, esse maracatu eletrônico, né? Que, pra mim, é um diálogo com candombe. Então, ela tem um elemento de candombe que o André vai explorar enquanto maracatu. E eles fecham, né? Eles dizem, ó, cara, tu tá fazendo aí, parece um candombe aí nos sintetizadores. Sim, tô pensando em maracatu. E aí a gente vai descobrindo esses parentescos do banto, da contribuição banto, na música brasileira, né? E afro-uruguai. De norte a sul, né? Incrível. De norte a sul. Vale a pena procurar, então. Tem lá no Spotify, tem no YouTube Music, tem nas plataformas, né? Histórias de Nós Dois, com o Marcelo Delacroix, que a gente já ouviu no teu programa, né? Isso. Tem o programa do Treza Avento, que a gente fez em março, com o Leandro e o Marcelo Delacroix, que tá aqui no canal, vale a pena dar uma visitada, que é uma riqueza de trabalho. E História de Nós Dois, que é uma composição deles, que foi gravada no Treza Avento, lá eles falam sobre essa canção, foi gravada também aqui no suíte Maria Bonita e Outras Veredas. Isso, foi gravada primeiro aqui. Primeiro aqui. Então é muito legal comparar as duas versões, porque a pegada do Marcelo também é outra. É muito interessante, a gente tem... Cada um canta essa canção à sua maneira, né? E aqui com a apropriação do André, de uma maneira muito impressionante, com os seus solos e uma densidade... Parece Mediterrânea que o André trouxe, sabe? pra essa versão, talvez trazendo o Don Quixote mesmo, né? É. Maravilha. É, eu gosto muito dessa música. Eu acho que o Marcelo, outro baita compositor, e tem esse aspecto meio andaluza, essa coisa meio mourisca, né? Nessa música que eu trouxe no solo de Cintia, assim. Mas ela... Eu acho que cada canção nesse disco tem o seu papel em transmitir um afeto, né? Então, eu gosto muito, porque é um disco profundo, extenso, mas cada canção é um microcosmo que a pessoa pode mergulhar, ouvir várias vezes, porque tem muita informação contida ali. Isso aí. E ele registra um momento histórico, né? Depois disso, o André não se aprofundou, ou não se aprofundou, não. Mas, assim, fez as suas guinadas à música instrumental, ópera, concertos e tal, não retomou, talvez, necessariamente, a linha da canção. Então, o momento ali que é muito especial, era o momento em que o André estava mergulhado nesse universo. Eu tenho uma sorte de ter cruzado com o André nesse momento, desse aprofundamento como cancionista, assim. Eu sempre acho que as pessoas podem querer reencontrar, né? E revisitar esse repertório, porque a canção é feita para ser cantada, né, Lê? Eu acho que... Sim. Nós fizemos a nossa viagem astral que está registrada aqui a convite do querido Felipe e tudo. A gente fez as nossas... as nossas pesquisas, as nossas... expedições. Mas, assim, a gente quer ver essas canções serem cantadas. Eu acho que elas estão aí para quem quiser cantar, né? Eu gostaria muito de ver essas canções nas vozes de intérpretes variadas, né? E é isso. A canção nasceu para estar na boca do intérprete, né? De qualquer forma, eu acho que ela tem aqui, nesse álbum e no canteiro, uma versão bastante forte e consistente da sua construção original, mas ela pode ter outras leituras. Isso. Que maravilha. Muito legal. Olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês e a existência desse álbum, que realmente é uma joia. Fiquei fascinado por esse álbum. E eu queria convidar o público para o programa de dezembro. Dia 18 de dezembro, nós vamos apresentar um disco que foi lançado há dois dias. Nós estamos gravando esse programa em outubro, 24 de outubro. Faz dois dias, foi lançado Abre a Cortina, de Luiz Tati e Dante Osete. E a gente vai conversar com eles, vai apresentar e conversar sobre esse álbum. Luiz Tati, que é um dos meus parceiros no canteiro também. E que eu toquei o violão no show. Ah, né? Tentar dormir. É lindo, lindo, lindo. As parcerias do Odeca com Luiz Tati são... Que maravilha. Muito lindo. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Imagina. Eu adoro o Luiz. Luiz é um... Eu acho que é bonito isso. Esse mosaico de cabeças pensantes na canção brasileira. Isso que eu acho lindo. É. É isso aí. Tá merecendo esse canteiro aí. Põe na agenda aí, porque o canteiro merece um programa comentado aí. Programa duplo. Programa duplo. que legal. É uma obra-prima. Tá certo. Que legal. Super obrigado, Felipe. Obrigado, André. Que bom contar contigo e a gente poder reviver esses momentos. de reviver... Agora fica... Eu vou... Eu vou botar o disco agora aqui e vou ouvir inteirinho e de cabo a rabo. Agora fiquei com vontade de sentar, apagar a luz e ouvir inteirinho, porque a gravação é um retrato fiel de uma época das nossas vidas. Além de um registro de uma obra ou outra, quando a gente põe um disco desse do começo ao fim, a gente se transporta para um momento da nossa vida. e esse momento, para mim, eu tenho muito afeto por esse momento e por essa minha conexão com a canção e a presença do Leandro Maia como um grande parceiro e amigo criativo neste período. Maravilha. Eu também vou... Combinado, vou fazer a mesma coisa. Isso aí. Muito obrigado. Cuidem-se e até a próxima. Até a próxima. Beijão. Abraço a todos. Maria Bonita Pra que se afobar? Tem mar lá na roça e em todo Goiás E lá em Petrolina e em todo lugar Amar em Marília e nas Minas Gerais Maria Bonita não vá se afogar Tem mar toda a vida pra onde se vá Vontade não falta precisa berrar Agora a guerra lá fora Já vai começar Acorda, Maria, de vez A hora é agora Não pode esperar Quem tem coragem Não conta até três De dia, Maria, fazia uma tiara de tear De noite, Maria Queria uma pedrinha de enfeitar E a daga afiada Tá pronta pra quê? Cuidado, macaco Que eu prendo você De dia, Maria, vestia uma sandália de amarrar De noite, Maria Bonita Se deixava descalçar E a arma já tá preparada E a arma já tá preparada Pra quê? Cuidado, já, com os que eu prendo você Deixa a inchada E empunha o punhal Corre, Maria, pra brigar Prende o cabelo Com linha de anzol Cheia de graça E de dom pra atirar Acorda, Maria, bonita Que a polícia vai chegar Acorda, Maria, danada Que a manada vai passar E a macacada não quer nem saber Tem muito matuto de trás de você Também atirava Um beijo atirava pra ele E cada beijinho pra ele Era um beijo pra mim também E a força que dava Um beijo atirava pra gente brigar Espingarda na mão Vai, Lampião Sem parar De dia, Maria queria na Bahia descansar De noite, Maria sabia que seria o Ceará E cada lugar parecia dizer Boa noite, Maria, que a gente se vê Um dia, Maria sabia Virar, virar De noite, Maria rezava Pra esse dia então chegar E a alma já tá preparada Pra quê? E em cada igrejinha da roça Ofereço uma rosa E quero, espero mesmo, me casar Tenho medo do medo que a gente tem Meio medo, segredo de mulher Bem no meio do medo mora um amor Que me lindra do medo de morrer A verdade que eu pensava Saber não há Não tem Não sei de onde tirei A coragem que eu pensava Também já ter Não sei Também Nem sei de onde fui tirar Será que desolada do seu lado Terá um outro lado nesse mundo Quem dirá se haverá o dia de amanhã E se a beira da vida convida e vem Traiçoeira e cabreira nos chamar Logo, mas sem querer Diz adeus se assim for Maria amada Maria amada É mais que uma oração Ainda mais se for entre nós Se desarma e vem deitar Maria bonita Maria bonita Se desarma e vem deitar Maria bonita Maria bonita Maria bonita Hoje eu te encontrei Maria bonita Maria bonita Eu me sinto só Maria bonita Maria bonita Amém. 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 Maria bonita, pra que se zangar? Agora que a guerra já vai terminar No sertão de Sergipe ou em outro lugar Amém. 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 Deixou a roça numa carroça Pegou a estrada de madrugada Cruzou o rio, fazia frio Seguiu viagem E veio a chuva e perdeu a curva Atolou na poça, ficou na faça Sentiu saudade no fim de tarde De noite e medo Uma menina lá da campina Lhe deu afago, tomou um trago Ficou de fogo, perdeu no jogo E saiu por rio Em sobressalto ganhou planalto Foi assaltado pelo cerrado Barata tonta no fim da conta Ficou sem rumo Nada na vista, nenhuma pista Latão nem ouro, nenhum tesouro Para o seu pires no arco-íris Ficou vazio Foi quando é claro num gesto raro Deu um momento pro pensamento E um pirilampo veio do campo E um pirilampo veio do campo com sua luz Ficou sem rumo 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 com sua luz Deixou a roça numa carroça De madrugada pegou a estrada Cruzou sem rumo com sua luz Cruzou o rio, fazia frio Seguiu viagem Ficou sem rumo com sua luz Ficou sem rumo com sua luz Ficou sem rumo com sua luz